Música Depois de 14 anos, a primeira sessão noturna da Câmara Municipal de Jundiaí ocorreu nesta terça-feira. De acordo com o presidente, Gerson Sartori, a medida visa oferecer mais oportunidade para a população acompanhar o trabalho do Legislativo. É a oportunidade do cidadão ou da grande maioria das pessoas que acabam trabalhando, a grande maioria trabalha no horário das 7h às 5h, das 8h às 18h ou mesmo das 5h às 11h30, às 2h da tarde. Então essa grande maioria que não podia comparecer às sessões, hoje ela tem a oportunidade. Se vai vir ou não é uma outra questão, mas essa Casa de Lei está dando a oportunidade para que as pessoas possam comparecer. O Legislativo discutiu um decreto, uma moção e cinco projetos de lei, entre eles dois de autoria do vereador Zé Dias, que prevém a criação do Programa Municipal de Prevenção ao Crac e do projeto Bairro Saudável, com ações de limpeza pública. Nós sabemos que hoje os bairros, até pelo preço enorme de uma contratação de uma caçamba, hoje as pessoas estão com dificuldade de contratar uma caçamba para colocar seus entulhos. Nós sabemos que a variedade é grande, tanto entulho, madeira, sofá, entre outros carcaças de geladeiras, que ficam jogadas pelas avenidas, pelas ruas, como a gente vê aí. Então nós estamos criando junto ao prefeito Pedro Bigardi, que nós podemos criarmos nos bairros mais distantes e local, para que os moradores colocam esses entulhos no local e a prefeitura retira. Com casa cheia, quem foi até a Câmara aprovou a nova proposta. Eu sempre participei também durante o dia, mas à noite tem muita gente diferente, que se dedica mais, não aposentado só. Pelo horário, facilita mais a gente. Na parte da manhã fica meio ruim, porque está na ativa, então fica difícil. Mas a parte da tarde favorece mais. É um horário bem flexível, o comércio faz seis horas, dá para acompanhar. Normalmente as indústrias param por volta de cinco, então é um horário bem ótimo. É um horário bem flexível.